Fala galera! Hoje aí começando mais o primeiro vídeo do canal, né? Nessa nova fase aí, desde de antemão já quero agradecer a todos vocês que permaneceram conosco aí e estão nos dando mais esse voto de confiança, né? Agora o canal Operação Sobrenatural é o canal Vamos, né? E hoje nós vamos e eu quero que vocês vêm com a gente aí nessa aventura. Nós estamos aqui na beira do rio Formoso e eu vou passar a palavra aí para o meu amigo Emerson. É isso aí galera! Hoje a gente aí tem uma missão de tentar chegar até um ponto próximo ali, conhecido como lá, gente. É perto, né? Não, vamos falar, é longe, né? Estamos perto assim. A gente vai tentar chegar lá, se não der para a gente chegar hoje, a gente tenta outro dia. Mas a gente vai fazer um percurso aí, mostrando a paisagem aí e conhecendo os locais. A gente, por exemplo, nunca passou por aqui e vai ser a primeira vez. É uma aventura para a gente, né? E você vai, é nosso convidado a participar com a gente nessa aventura. Aqui, gente, onde a gente está, nós passamos aqui a noite, né, Emerson? Passamos a noite uma vez aqui. Aqui foi o lugar do, como é que é, Vitor? O nome? O Cumpade d'água. Você vê que aqui é a maior calmaria, né? Não tinha aqueles barulhos todos. Mas a gente... Só pegar em massa, né, para explorar. Isso. E agora, quando a gente estava conversando aqui fora, em off, à noite a gente andava numa tensão. Se a gente aqui se divertir, brincar, sorrir, vocês sorriem junto conosco, porque vai ser só alegria a partir de hoje aqui no nosso canal. Vamos! Então? Vamos, né, galera? Vamos lá. E aqui, galera? Olha que top. Não sei se a câmera vai chegar até lá. Passarinho laranjado, velho. Com preto, só o ouro. Então, galera, vamos que vamos. Né? Mostrando ali a beira do rio. Riozão aí, só o ouro. Rio formoso. Rio formoso. Essa é a nossa natureza, galera. Olha, isso é que dá, ó. Teimosia, né? Falar para vir de sapato e de calça. O cara vem de tênis. Porra, velho. Esculhambou. Na trilhinha aqui, né? Filha indiana. Aí, galera, aqui foi aquela onde nós passamos que parecia aquelas covas, ó. Um vídeo do... Compadre d'água, né? Aí, ele fez o vídeo, tinha esse aqui, tá doente à noite, aí não conseguiu ver direito. Ai. Eu acho que é um tipo de bebedouro, velho. Não me acho. Aqui, até aqui, eu conheço até lá embaixo. Ah, conheço. Agora eu reconheci. Basta o bicho, gente? Aliás, desceu, né? O burro. O Gui tá com vergonha. O Gui tá com vergonha, meu bicho. Quem? O Gui, só que você não veio de pinto e tal, falei de calcinho. Meu amorzinho. A gente vai explorar, gente. Aqui, por enquanto, ainda é o lugar que a gente conhece, entende? Passou dali pra baixo ali. A gente já não... Eu, particularmente, não... Não faço noção... Não tenho noção de onde é que... O que a gente vai encontrar. Na natureza, só o ouro. É, aqui é o lugar habitado ainda. Uh, se quiser, por favor. É, aqui é o lugar. Não quer ter certeza. — Ué, aqui é o portuguário. — Ah, é! Você é o lugar. Ah, não tem ninguém. Ah, é o lugar. Ah, ah. Ah, ah, é o lugar. Ah, ah, ah. Ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Gente, o canal do Ogronautas também sofreu por mudanças, o link deles também está aí embaixo aí, agora é o WebVox, não é mais Ogronautas. Agora é o WebVox, quero também dar aquele salve aí para o, como é o nome do canal dos moleques, aqui da cidade, de Tudo Um Pouco, o moleque aí do canal de Tudo Um Pouco está também começando agora, vou colocar, vou colocar também o link deles aqui na descrição, Oi? Era, só que está sem pílio. Está se afastando demais, cuidado. Não, está se afastando, é mesmo, passou por aqui, né? Ou não? Vem até aqui não, vem. Vem. Vem, pô. Vem, passou lá no mar. Gente, já aproveitar também aí, se a galera da cidade aqui estiver assistindo esse vídeo, velho, vamos preservar esse rio, velho. Esse rio é uma beleza para a gente, é fonte de vida, é fonte de muitas coisas para a gente, vamos preservar esse rio. Passamos aqui, gente, o espaço aqui. Vamos lá. 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 É tipo de máquina, né? É tipo de máquina Vê se nós conseguimos passar o máximo pela beira do rio que nós conseguimos Pra evitar problemas A beira do rio é pública, né? Já cai daqui, ó Pra evitar Se tiver como, né? Se tiver como, vai andar aqui, né? Se não... Vamos voltar Vamos voltar Aí galera A gente tem que achar a saída, né? A gente tem que achar uma saída Pra lá Vixe, aqui eu nunca vim pra lá Nem eu tinha visto, né? Se tiver como, né? Se tiver como, ó Ó Encontrando um lugar perfeito Nós temos a área da residencial Gente Não pode correr nisso É, aqui é a área de preservação ambiental É, aqui é a área de preservação ambiental Tá difícil Tá difícil passar por aqui, hein? E aí E aí Passa a cara aqui, ó Bora galera Bora galera E aí Aí ó Entra aqui, ó Ou não, lá na frente Como é que é? A gente tá se distanciando um pouco do rio aqui A gente tá se distanciando um pouco do rio aqui Porque A gente não tá achando entrada, né? Vamos improvisar aqui É, nossa primeira exploração Tá sendo complicada, viu, cara? A vegetação aqui é É muito tensa Ó Ó Ó Ó Que é, pô É, parece que vocês estão atrás, né? Parece que eu perdi minha garrafa aqui, cara E aí Eu perdi minha bolsa Vale tudo aqui Escalação Ó 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, galera, chegamos na estrada aqui. A laje é pra lá. A minha andamos muito ainda, velho. A minha andamos 5km, filho. 5, não. 3, 2, 3km. Tô de varanja. Hã? Eu não tava filmando. Tava, não. Não tava filmando. Isso aí, gente. A gente saiu da beira do rio. Porque tava muito garante lá, né? A gente tá sem nenhum material cortante. Mas já aproveitando aí, galera. Vamos preservar o nosso rio. Vamos preservar aí pra que a gente possa ter, né? Uma beleza, uma riqueza que nós temos aqui. Tanto pra nossa área, pra nosso lazer. O rio abastece a cidade também. E tem muitos produtores rurais aí que dependem do rio. Esses produtores de beira-rio aqui, eles dependem do rio pra irrigar as suas plantações. Pra manter o seu gado hidratado. Os meninos correram aí, mas eu vi que sumiram aí na estátua. Pegando um racho. Mas eu fiz isso pra vocês, essas imagens. E aí, galera. Voltamos pra beira do rio. Entramos ali, né, Mies? O rio já tá ali na frente. Bora seguir? Ela já é bem aqui, né, galera? Já tá perto já, né, Mies? Vocês podem ver, ó. O sol já tá bem a pino já. Bem baixo. Andamos cerca de nove quilômetros. O ligo já tá totalmente pelado já. Jeitos chistes. Esse vídeo não vai ficar top dos tops, porque é o nosso primeiro vídeo de exploração. A gente procurou mostrar pra vocês aí os lugares mais. Aqui já é parte do lajeado, gente. Parte das lajes. A moça e a senhora. Nossa. Tá uma mulher lá, ó. Tem pessoas já lavando... Ribeirinhos, né? Lavando roupa na beira do rio. O objetivo é lá na frente. Esse é o nosso objetivo, galera. Chegar ali nas lajes. Vai vir daqui já pra ver já as pedras. Nunca veio, Vitor? Não. Gente, estamos todo mundo exausto. Literalmente, todo mundo cansado. Ainda tem que voltar ainda caminhando, né? Não exagera também, né? Se Deus quiser, acharemos uma carona pra voltar. Tchau, tchau, tchau. Oi. É isso aí, gente. Vamos chegar... Finais aí, gente. O final quase é alcançado, né? Olha só. Finais aí, gente. Vou mostrar pra vocês um pouco aqui, porque que é chamado de lajes. Só pedra. 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 Ó, a qualidade dessa raiva. A qualidade dessa raiva. Bom, galera. Chegamos aqui ao nosso objetivo. Espero que vocês tenham acompanhado, gostado com a gente aí. Tá lá, ó. Os moleque deitados. Todo mundo cansado. Acho que eles merecem um mergulho ali, um bom descanso. Também tô exausto aqui. Boca tá seca. É isso aí, né, galera? Então, a gente vai aproveitar um pouquinho aqui e descer de novo. Vamos ficando por aqui, então, né, galera? Valeu, fique com Deus. Se inscreva no canal, deixa seu like aí. E valeu, até o próximo vídeo. Valeu. E valeu, até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto